Oi povo, abençoado por Deus, tudo bem, gente, comecei tipo assim, não sei nem como eu comecei esse vídeo Quero pra mim tá gravando assim, ó, pra falar pra gente Ei gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui é a Raquel Rodrigues, como vocês sabem E esse é o meu canal, gente, como eu posso falar pra vocês, eu vou voltar com bastante conteúdo pra esse canal maravilhoso Ah, vamos te desmanar aí, vamos deixar isso normal, sacola de cabelo, você é maravilhosa Raquel, você é pó de tudo Vamos assim, gente, então, se inscreva nesse canal, me irrita não cabelo, me irrita não Que hoje, eu tô aqui, tô Nada de assim mesmo Gente, então, eu quero pedir vocês que eu quero tanto chegar a mim inscrito nesse YouTube maravilhoso Então por isso eu preciso de vocês, se inscrevam nesse canal, curte, comenta bastante Porque eu tô clara aqui, eu sou morena, cadê, cadê? Curte bastante, se inscreva Gente, compartilha, compartilha mesmo pros seus colegas, pra sua mãe, pro seu pai Tem um cachorro aqui me olhando, cadê? Não te apareceu não, querida Mas depois vai te aparecer, tá bom? Tá bom, neném? Quem nunca brinca com cachorro assim, né? Gente, então Vai ter bastante vídeo nesse canal, bastante mesmo Como vocês nunca viram na vida Vai ser de manhã à tarde e à noite De manhã à tarde e à noite De manhã à tarde e à noite E tipo assim Eu queria que tanto que você se inscrevesse, gostasse bastante Comentasse Coloque seu dedinho assim, ó, no like aí Por favor Porque eu vou ter bastante vídeo agora no canal Tá bom? Gente, sabe o que eu uso trança? Ó o tamanho da testa da garota Misericórdia Anglo é tudo Então por isso que eu tô aqui Querem falar pra vocês Curtei, comenta bastante Bastante Tem um trem aqui, ó Cola aí, ó, cola, isso Gente, por favor Eu preciso de vocês Então pra mim A união, ela faz a força Então comenta aí Curte aí E compartilha É isso, né? Sou muito dramática, gente Pessoa dramática Você que é dramática E vai me entender Tá bom? Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau